Mano, é o seguinte, eu tava jogando uma partida com os meus amigos e eu acabei recebendo um desafio um quanto tanto diferente Que foi que se eu perdesse eu ia ter que dormir fora de casa, ia ter que dormir no quintal Não é uma coisa que eu tô acostumado a fazer, mas é, a gente topa tudo Topa tudo, cês sabem, não tudo igual cê tá pensando homem Mas mano, se você for comprar qualquer coisa aí na loja de itens, cara, não se esquece Usa o código de apoiador, Joãozinho, tudo maiúsculo, Q0, no lugar do O, que isso vai me ajudar pra caramba E velho, é bem simples, é só em loja de itens, apoia o criador, papum, usa o meu código lá E mano, tira aquela foto e marca no meu Instagram aqui, arroba João L, lembrando que tem vídeo aqui todos os dias E cara, vamos lá ver esse desafio, será que a gente cumpriu, será que não? Eu não sei, Joãozinho vai dormir fora ou Joãozinho vai dormir dentro, ok, desculpa Não sei, Joãozinho Sinto-se, carona, picareta Joga lá embaixo, joga lá embaixo Tem como? Jogou lá embaixo, mano Mano, ela jogou igual o cocô, o menino, velho Tadinho Coitado, velho Ele só queria uma gameplay Tadinho, nada Mas ele viu a gente caindo aqui, por que ele veio pra cá? Não, ele ficou parado ainda, ele não revelou em ninguém, tá ligado? Não, é porque ele saiu que ele não revelou Vai renderizando pra ele o marro ainda, mano Ai, será que é o riquinho? Galera, me arruma uma arminha aí Não, você vai ficar sem arma, seu toruxo Amor, lembra da tática? Lembro Ai, saudades dela Não existe mais? Não, tiraram Agora só tem essa de pressão A pump normal A pancadão E aquela combate lá, que atira mó rapidão Só que ela é... Não é igual a tática, é a outra É ruim Tem cara aqui, ó Vem nos colchão com o pai O final é quando eu comprei meu PC em maio de 2018 Paranauê, Paranauê Nossa, ó a treta Não ter o... Ai! Eu tô nadando aqui Laurinha, cadê tu? Galera, eu tô junto com o cara inimigo aqui Só falta eliminar ele O cara fez um portátil aqui, mano Onde ele tá? Aqui, 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 aqui Olha aqui, olha aqui Ele tá junto comigo aqui, ó Pra eliminar aqui, ó Eu tô nadando com ele aqui Mano, a gente quebrou uma porrada, mano Eliminei Cadê você, Monteiro? Monteiro foi parar lá no rio Foi morrendo igual merda Ah, me ajuda aqui 28 28 20 14 Relaxa, Monteiro O pai sabe mais não Ah, mentira Eu vou morrer Ah, mentira Nossa Aí, se eu tivesse salvado no último segundo Tu tinha morrido, hein, Monteiro Vamos ver se tem algum item aqui Cara Teve um maluco Mano, os caras, tudo que eu matei foi pelo rio? Foi água abaixo? Aham Não, engraçado Foi o cara que tu derrubou Ele tava nadando junto comigo Eu não deixei ele nadar Ele morreu Eu tô perto do cê Ó, tem tiro aqui Tem tiro aqui Quer ir lá? Aham Bora lá Ai, tem vários tiros Ai, é briga Agora é um tirozinho Guerra nuclear Ô, Jean Eu tenho uma sniper roxa aqui Tu quer? Ah, agora não dá mais tempo de eu ir pegar, não Alguém tem a bala de... Eu tô aqui perto Pra me oferecer Hum, não, é Sinto em te dizer Eu sei que ele tem Não quer me dar Uhum Por isso que eu falei Sinto ele dizer Você é um Matei um cara que tava... Esse cara aqui tava com os negócios do Wolverine aqui, ó Cadê ele? Matei Caralho, minha agressividade Metendo bala Ó, tem um zitinho do Wolverine aqui, ó Quem que é? Nossa, tem um zitinho de bala aqui, tá? Tá, poxa Mor Oi, tô indo Onde? Ô Ó, pega esse negócio do Wolverine aqui que eu não gosto não Gente, vocês vão... Ah, eu não quero, velho Vocês vão ficar coisados da safe Relaxa, mamão Aqui, Jean Esse negócio aqui que eu não quero não Toma pra você Vai, dropa logo, então Vai, 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 vai Deixa eu pegar a skate médico Vambora Mor, o segundo monteiro tu recupera a tua vida Quando tu corre com esse trem aí Sim Ah, o que que é isso? O que que é o pulo da macaca? Hã? É pra correr Nossa, mas como é que dá esse pulo da macaca louca? Eu não sabia que dá, não Ô, ela corre mó rápido, tio É, ela corre rápido com poder Mano, ele é muito bom, Jean Ô, e é isso? O que é isso? Você coleta o material? Uhum Tá lasqueira, velho Chutei até a bola, ó Tô jogando futebol, mano Vou levar a bola pra safe Para de ser trouxa Quer ir lá buscar não, drop? Ah, vamos nesse daqui pra direita Tá lá em cima ainda Tem que atirar no bicho Tem que quebrar as árvores também Na redondeza aqui Não vai ficar preso My heart My bad My sister Ó, tem cara lá, ó Pera Jean, tem cara lá, eu acho Lá no outro drop, ó Nossa, parece que ia cair Tá caindo já Aberto Nossa, veio outro sniper Eu preciso de shield Tem alguém usando bagulho de cura, mano Aqui, ó Tem cara aqui, ó Derrubei Finalizei Nossa Nossa Você vai lá pegar os itens? A Laura vai Mano, olha isso, velho O Wesley ainda vai matar É o Wesley, né, velho? Não Nada de bom, galera Essa arma aqui é boa Opa, da onde? Tava vendo se tinha cara aqui Ó lá Ergueu lá dentro do gás, mano Bombão, cara Ah, tá, então Ué, não tá tomando dano? Oxi Ó o maluco aqui, ó Tentando vir pra safe Derrubei um Tentando vir pra safe aqui, galera Ó, foca nesses daqui, ó Aí, monteiro, cuidado Eu derrubei um lá Tem um lá, tem um lá Ele vai morrer, velho Tá mesmo? Nossa, olha lá Girando Ah, viado Ele tá aí Ai, Deus Ai, cadê? Que que foi isso? Cadê esse homem? Morreu Eu preciso curar os vídeos Nossa, perdi um cheio de curar Ai, amor Eu queria fazer um desafio pra você Antes que acabar a partida Que desafio Mas você tem que aceitar antes de eu falar Como assim? Tipo, eu vou te dar um desafio Se você perder Você tem que cumprir o desafio Se você ganhar Você não vai precisar cumprir Ah Pode ser? O que eu ganho? O que eu ganho? Opa, em cima Eu só vou te mostrar Quanto tu ganhar Derrubei o cara Então, vambora Vambora Qual que é o desafio? Ó, se você Ganhar a partida Tu dorme na cama Se tu perder a partida Tu dorme lá no quintal Ah Eita, poxa Tá me batando pra fora Igual o cachorrinho? Sim Agora dá noço Que era bonito Derrubei de novo Só quebrar a construção Aí, ó Hein? Tu topa? Tu topa? Já topei Já topei Mas eu quero saber O que eu vou ganhar depois Não é surpresa? Derrubei mais um Amor Amor Tu tem que cumprir o desafio Que o desafio é Quebra, quebra, galera O desafio é você ganhar a partida, amor Tá, vou cumprir Aí, se tu ganhar Tu dorme na cama Se tu perder Tu dorme no quintal Maria Ah, um videozão Dorme no quintal de casa Hã? O que eu perdi Numa aposta do forte Tá ótimo Derrubei Fica aqui, amor Os dois Matei um Matei outro Tá tudo miado Ô, louco Ele tem item mítico É item mítico É item mítico Eu vou tomar esse chudão aqui, galera Eu achei que era item mítico Tava tudo Tava tudo dourado Rapaz Ah, já era então Vitória, galera Cadê ele? Ai, mano Eu desviei do tiro Ele tá aqui, ó Não, eu desviei do tiro, mano Como assim, cara? Onde que ele tá? Lá na montanha que eu marquei Eu não consigo marcar caído Aonde você marcou? Ali na frente Ah Cara, eu acertei o tiro de sniper dele E eu desviei, mano Tem que virar pra baixo Ele vai ter que vir pra cá, né? Calma aí Isso aqui é mítico? Deixa eu ver uma coisa Sai de perto Eu tô com um denorado aqui Cadê ele? Que isso? Ele tá de sniper Tem que tomar cuidado Ele tá aqui, ó Vamos matar ele na picareta, galera? Chega aqui Não, ela não morre Não, chega aqui Não vai morrer, não Ah, ele me matou Eu morri Ah, mas é porque tu vence em construir Uhul Tá vendo? Acreditei Eu falei Pronto, amor O que que eu vou ganhar? Nada Dormir na cama Foi trollado Ah, amor Eu achei que ia ser tão fácil ganhar Achei que ia ser difícil Foi trollado Bom, rapaziada É isso Esse foi o vídeo Vou dormir na cama Eu já ia dormir Porque eu não ia Eu não ia dormir Não ia Não ia Bom Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, tchau E... Vamos Tchau 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 Tchau